Agora as atenções de Cruzeiro e América voltadas para a Série B. E é sábado às 7 horas da noite, 7 horas da noite, o encontro de mineiros pela Série B. E vamos chamar pela ordem Cruzeiro e América, começando com o Samuel Venâncio. Vamos lá, Emanuel. Boa noite, boa noite para os amigos ligados da turma do Bate-Bola. 6 e 15 confirmando, será um sábado muito especial, uma programação toda de Cruzeiro no Mineirão porque terá às 2 horas da tarde o time feminino que disputa o Campeonato Brasileiro A1. A equipe que está muito bem, conquistou o acesso no ano passado com reforços e tentando a vitória sobre o Grêmio. Depois terá a live do presidente Sérgio Santos Rodrigues, normalmente na quinta-feira. Cruzeiro está voltando ainda de Maceió. Então esta live será no sábado. Vamos ver o que vai falar o presidente Sérgio Santos Rodrigues. E às 7 horas o foco neste clássico. Cruzeiro precisando voltar a vencer na Série B, depois das 3 vitórias iniciais sobre Botafogo de Ribeirão Preto, Guarani e Figueirense. Aí veio a derrota para a Chape em casa, totalmente fora dos planos. E o empate com confiança. Ontem foi Copa do Brasil e o Cruzeiro se despedindo da competição. O time que estava em Maceió, repito, estava voltando, chega agora à noite em Confins. Os titulares ontem fizeram o tradicional regenerativo e os reservas um treino na academia. Então os jogadores chegam agora à noite. Amanhã é o único dia para o Enderson Moreira tentar montar a equipe. Neste novo calendário com a situação de pandemia, não dá para técnico ficar trabalho tático. É jogo, recuperação, jogo, recuperação e assim vai o Cruzeiro nesta maratona de compromissos. A América no sábado e na outra quarta, o Brasil de Pelotas no Rio Grande do Sul. Mas uma coisa, Léo Figueiredo, eu até comentei isso ontem com o Cadu Doné, e que tem deixado a comissão técnica do Cruzeiro de certa forma preocupada. O Cruzeiro, ele tem feito gol e isso tem criado um problema para a equipe. Sempre depois que o Cruzeiro faz um gol, Léo Figueiredo, o time sofre pressão, o time recua. E a comissão técnica quer entender isso, para não deixar o Cruzeiro... Eu não sei o que acontece, Léo Figueiredo, talvez você tenha o diagnóstico, mas nos jogos o Cruzeiro fez gol. Contra o Botafogo de Ribeirão Preto, fez gol. Pressão do Botafogo até o empate. Depois foi lá e buscou o gol. Contra o Guarani, sempre que o Cruzeiro esteve na frente, sofreu pressão. Contra o Figueirense, saiu na frente, sofreu pressão. Bom, ontem da mesma forma, o Cruzeiro fez um gol, logo na sequência a pressão do CRB quase que veio o empate. Aí depois o CRB acabou empatando. Lá contra o Confiança, o Cruzeiro no primeiro tempo faz o gol, depois só dá a confiança. Então, é um entendimento da comissão técnica para tentar acabar com isso, para fazer um gol. E ao invés de abaixar a linha, de recuar, buscar o segundo, Léo Figueiredo. Boa noite. Boa noite, Samuel. Seis e dezenove, olha só, Samuca, para mim o diagnóstico é a falta. É, isso mesmo, a falta. A falta de confiança, muitas vezes, que o grupo ainda não tem. A falta de opção para tentar mudar o panorama do jogo, se preciso, que o Enderson ainda tenha um elenco. Por mais que para a Série B seja um bom elenco, para o tamanho que o Cruzeiro tem. E para o que a gente até espera nessa Série B, um pouco mais tranquila. Ele ainda não tem, então falta jogador. Falta tempo para treinar. Foi uma grande observação sua, porque eu mesmo cobro do Enderson, que ele trabalhe outras alternativas para o Cruzeiro ter um desempenho melhor, mudar a forma de jogar. Mas a realidade é jogo atrás de jogo e realmente fica pouco tempo para se treinar alternativas, para ensinar determinados movimentos a algum jogador, para criar algo novo. É tudo muito na base da conversa. Há falta de dinheiro para poder qualificar o time. Então eu acho que isso tudo se soma e não tem jeito do que acontece fora do campo ficar tão alheio com o que acontece no campo. O time do Cruzeiro me passa muitas vezes uma impressão de um time que não tem muita confiança no que ele é capaz de fazer. Ele ainda não consegue sustentar o resultado com tranquilidade, conquistar uma vitória com tranquilidade, porque este elenco pode fazer bem mais do que tem feito. Este time do Cruzeiro pode jogar melhor, pode fazer mais gols durante a partida, pode não sofrer como você acabou de ressaltar, que o time faz um gol e acaba sofrendo. Mas eu acho que isso só vai acontecer com o tempo e infelizmente esse tempo vai ser mais demorado do que o normal, porque o Enderson não tem tempo para criar uma alternativa diferente para treinar o time e ele também não tem jogadores chegando para entrar no time, tem três, quatro titulares. Olha, cara indiscutível está chegando para entrar. Então esse é o meu diagnóstico, Samuel. Torço e imagino que o Cruzeiro vá evoluir, mas essa evolução está demorando. E ela não pode ser tão demorada porque a Série B, três pontos contra o América, vale os mesmos três pontos do que da 38ª rodada. Com o campeonato de pontos corridos, você tem que ser regular. E o Cruzeiro precisa jogar melhor, Samuca. Pois é, e tem que estar ali perto do bolo. Neste primeiro turno, os primeiros dez jogos, quinze jogos, o Cruzeiro tem que estar ali, porque depois é difícil correr para buscar uma vaga no G4 da Série B. Sobre a equipe que o Enderson Moreira pode mandar a campo no sábado, ele ganha muitos reforços. E aí, eu estou curioso mais uma vez para ver o que vai fazer o Enderson Moreira. Ontem o Kaká ficou no banco, retorna, é titular absoluto nesta zaga do Cruzeiro. O Manuel reapareceu ontem, o Léo vem jogando em sequência. Será que o Enderson Moreira já dá um descanso para o Léo? Ou coloca Kaká com o Manuel ou com outro zagueiro? É uma das alternativas. O Raul Cáceres, ele tem um substituto e até vai dar uma briga boa, mas quando o Daniel Guedes tiver condição, ele vem fazendo um trabalho muito forte na parte física, já treinando com bola, não deve demorar muito, no máximo duas semanas, e o Daniel Guedes vai estar à disposição também do técnico Enderson Moreira. Mas, por enquanto, é só o Raul Cáceres ali para a direita. E outros jogadores que ficaram em Belo Horizonte estão à disposição. O Marcelo Moreira está liberado, depois do corte na cabeça. À disposição do Enderson, deve retomar o lugar entre os titulares. Arthur Caíque, Regis, Claudinho Henrique e Patrick Bray. Os cinco não poderiam jogar a Copa do Brasil, já tinham atuado na competição, seguiram treinando em Belo Horizonte. O Patrick Bray até teve uma pancada na panturrilha, mas se recuperou, está liberado também. Então, mais esses cinco à disposição. O Arthur Caíque foi titular contra o Confiança, pode receber mais uma chance. O Regis é titular. O Henrique, não sei se volta. O Jadson foi muito bem ontem, a não ser que saia. O Ariel Cabral, o Marcelo Moreira, como eu disse, no ataque. Ontem, o Enderson ganhou o jovem Ayrton, que entrou ali pela direita, fazendo uma fumaça, partindo para cima, buscando sempre o um contra um. Então, o Enderson vai ganhando algumas opções, mas como você disse, Léo Figueiredo, é trocar o pneu do carro com o carro em movimento, porque não tem tempo para treinar. A Série B é jogo em cima de jogo. E o Enderson vai pensando, então, na melhor escalação. Quem não joga é o volante Jean. O Jean está melhor das dores no joelho esquerdo, mas ainda não retorna. Deve ficar para a semana que vem. Há voltas atividades na Toca da Raposa 2. Não sei se vai para Pelotas, no Rio Grande do Sul. O Cruzeiro joga contra o Brasil. Talvez também não tenha condição para esse compromisso. Vamos aguardar a evolução do Jean. E, enquanto isso, o Departamento de Futebol do Cruzeiro, o Ricardo Drubisky, o David, diretor técnico, todos estiveram em Maceió, também o presidente Sérgio Santos Rodrigues. Cruzeiro segue no mercado para buscar mais atletas, mais reforços. O presidente falou ontem que reforços vão chegar. E uma outra coisa, nos próximos dias, o Cruzeiro deve definir um elenco. Tem muito jogador hoje, muito atleta da base. Alguns devem voltar para o time sub-20 do técnico Rogério Micali. Outros devem deixar o clube. Jogadores aí que o Enderson Moreira vem observando. Já viu que não vai dar para tirar muito ali de determinado atleta. Então, o Cruzeiro deve ter novas saídas para se definir um elenco. E aí, entregar para o Enderson Moreira. Enderson, é este o elenco que você terá para conduzir o Cruzeiro rumo ao acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Então, vamos aguardar o Rafael Luiz do esporte. A negociação fechada. Ele deve chegar nos próximos dias aqui em Belo Horizonte. Vinha treinando normalmente no esporte. Vai ficar rapidamente à disposição do técnico Enderson Moreira. É outro jovem valor que o Cruzeiro busca no mercado. Mas, com toda certeza, Emanuel e amigos da turma do Bate-Bola, a comissão técnica, a diretoria, os jogadores, querendo dar uma boa resposta neste jogo que promete muita dificuldade ao Cruzeiro, o clássico de sábado contra o América pela Série B, Emanuel.